Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Amanhã, sábado, é o dia D de mobilização contra a gripe. Os postos de saúde de todo o país estarão abertos para vacinar a população-alvo. Nós vamos conversar com a repórter Gabriela Noronha, que traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Gabriela, boa tarde novamente. Olá, Roberto, boa tarde novamente. É isso mesmo, o Ministério da Saúde tem uma meta de vacinar mais de 54 milhões de pessoas até o fim da campanha no dia 1º de junho. A vacina gratuita contra a gripe está disponível para aqueles com maior risco de consequências graves à infecção. São idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, gestantes, povos indígenas, mulheres que realizaram o parto há até 45 dias e pessoas privadas de liberdade. Roberto, todos os anos o Ministério começa a campanha geralmente um pouco antes do inverno, que é quando há uma maior circulação do vírus causador da gripe ou influenza. A vacina contra a gripe é segura e protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam nos últimos anos do Hemisfério Sul, segundo a Organização Mundial da Saúde. Portanto, vale lembrar que amanhã é o dia D, vai ter mobilização no país inteiro com postos de vacinação abertos. Então, quem não tomou a vacina, vale procurar um posto de saúde aí na sua cidade, que amanhã é dia de mobilização. Volto com você no estúdio, Roberto. É isso mesmo, Gabi. Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho. E começa a funcionar hoje o redirecionamento automático de ligações entre o DISC-100 e o DISC-180 para dar mais agilidade ao atendimento das denúncias sobre violência contra a mulher. O repórter Ney Pereira tem as informações. O DISC-100 recebe denúncias de violações de direitos humanos. Já o Ligue 180 é a central de atendimento à mulher. A partir de agora, essas duas centrais passam a atender de forma integrada. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, eu converso agora com a ouvidora nacional dos direitos humanos, Érica Queiroz. Ouvidora, por que essa integração e o que muda a partir de agora? Nós notamos uma grande quantidade de pessoas que ligavam para o 180 e na realidade queriam fazer uma denúncia de violação de direito humano, por exemplo, igualdade racial, a comunidade LGBT. Então, ao invés de orientar essa pessoa para desligar e ligar o 100, nós integramos as centrais para que ela pudesse fazer essa denúncia diretamente para o DISC-100. Da mesma forma, quando o DISC recebesse ligações para fazer denúncia de violação de direito da mulher, ao invés de orientar para ligar o 180, a gente já redireciona diretamente. E como é o tratamento dessas denúncias pelo DISC-100? O DISC-100 é formado por um conjunto de profissionais com capacitação na área de assistência social, psicologia, que tem sensibilidade para acolher o denunciante, que muitas vezes é a vítima, acolher, acalmá-lo, registrar essa denúncia que é totalmente sigilosa e encaminhar para os órgãos competentes para tirar a vítima do ambiente de violação. E quais são as principais denúncias que o DISC-100 recebe hoje? A maior parte das vítimas e das denúncias que a gente recebe, infelizmente, são crianças e adolescentes, seguido dos idosos. E a maior parte das violações de direitos humanos de idosos são perpetradas pelos filhos. Agora, a pessoa não precisa ter medo de denunciar, né? As denúncias são mantidas em sigilo, né? Sim, 100% sigiloso, né? Inclusive, a gravação a gente descarta. Ok, obrigado à Ouvidora Nacional dos Direitos Humanos. No ano passado, o DISC-100 recebeu 142 mil denúncias de violações de direitos humanos. A maior parte estava relacionada a violências contra criança e adolescentes. De Brasília, Ney Pereira. Uma grande operação nas próximas 24 horas, envolvendo as polícias militares de todo o país e os integrantes dos corpos de bombeiros. É a operação Tiradentes 2, que foi lançada agora há pouco. O coronel do Corpo de Bombeiros, Marco Antônio Nunes de Oliveira, explicou como a ação vai funcionar. Mais de 100 mil homens para um trabalho de 24 horas de intensificação de policiamento, repressão aos crimes, prevenção e repressão aos crimes, prisão de criminosos, recuperação de bens furtados, roubados, prisão de foragidos, salvamento, atendimento e socorro dos bombeiros. No ano passado, como os senhores e senhoras podem ver na tela, nós nos aproximamos de 100 mil homens liberados ao mesmo tempo em todo o país, quase 30 mil viaturas e esse ano nós estaremos com resultados maiores do que isso. E no lançamento da Operação Tiradentes 2, o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, destacou o trabalho de integração das diferentes corporações e adiantou também novas medidas voltadas para a área de segurança pública, que vão ser anunciadas em breve. Esse mutirão representa uma grande oportunidade de integração entre todas as polícias no plano nacional. E essa integração, evidentemente, que deixa lições, deixa experiência para outras operações feitas a nível regional e coordenadas entre as diversas polícias. Em segundo lugar, dizer que nós estamos dando rumo para a segurança pública no Brasil. E digo isso porque já na próxima semana nós devemos ter medidas provisórias assinadas pelo senhor presidente da República, que vão nos trazer recursos novos para a segurança. Ao mesmo tempo, nós vamos ter, pela primeira vez, desde a Constituição de 88, pelo menos, recursos permanentemente alocados nos futuros orçamentos gerais da União para a segurança pública. Nós estaremos também, nos próximos dias, tendo uma proposta para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas na área de segurança pública, exemplo do que tem na área da saúde com o INEP. Nós estamos desenvolvendo com o Ministério da Educação a proposta de uma escola nacional de segurança pública e inteligência. Nós passaremos a ter, na relação com os estados, além da linha de financiamento de 40 bilhões do BNDES para os próximos cinco anos, todos os recursos concessionais, ou seja, aqueles recursos a fundo perdido, eles implicarão em contratos de gestão com os estados. Ou seja, os estados vão passar a ter que, em troca do dinheiro que nós vamos colocar à disposição, sobretudo para investimento de custeio, assumir compromissos, assumir metas e resultados. Inclusive, nos enviando dados e informações que são essenciais para a formulação de uma política nacional de segurança. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.